E aí Vinícius Pacheco, ele acelera Ainda Vinícius, prendeu, boa bola pro Thiago, matou no peito, entrou na área GOOOOOOOL Partiu pro ataque o Henrique, perdeu a bola Onde a chance do contra-ataque puxado pelo camisa 10 Tomou larga distância o camisa 9 O árbitro autorizou Vem aí Thiago Amaral contra Cavalieri GOOOOOOOL De novo! Ainda Vinícius Pacheco, ele acelera Pra Vinícius Pacheco, pra Liltinho de novo, invadiu a área, postou cruzado, fica só pra vocês, né? Tira o bando pro Marcelo, dominou, tocou, botou pra trás pra Gustavo, tirou, bateu na vaga, voltou pro Mota, rodenta, tirou lá dentro Tiro de soco, Mota Fluminense fora do lugar, o Lopes já empurrou pra Pedro Mizidono, vai ficar cara a cara com o Cavalieri, chance do terceiro! Tiro de soco, Barco, pra Tiro de soco, vai ficar cara a cara com o Cavalieri, chance do terceiro! parishionamento do terceiro!